Música Atravessar a rua sempre que possível na faixa de pedestres e com sinal fechado para os veículos. Nada de distrações com o celular e muita atenção ao descer do ônibus. São situações simuladas para este grupo de idosos em uma atividade de educação no trânsito que faz parte do Maio Amarelo, o mês dedicado à prevenção de acidentes de trânsito. Eu tenho muito medo de atravessar sem ser em faixa de segurança. A senhora já cuida? Eu cuido. Aqui para frente então, quando a senhora for caminhar na rua? Ah, cuidados, né? Mais atenção. Mais atenção. O marido da dona Lourdes foi atropelado e ainda sofre as consequências do acidente. Ele foi atravessar a rua, né? Um cara deu uma ré e bateu nele e quebrou o joelho dele. Como que ele está hoje? Ah, ele tem dificuldade para caminhar, né? Para dirigir ficou sempre difícil. Para se ter ideia, em 2017 ocorreram 16 mortes no trânsito de Passo Fundo. Oito foram por atropelamento. As vítimas tinham entre 59 e 81 anos. Para tentar evitar, o Núcleo de Educação para o Trânsito desenvolve atividades educativas nos grupos de idosos. No ano de 2018, o número de 16 mortes caiu para 8 mortes no trânsito. Mas o que chamou a atenção é que nenhuma pessoa morreu atropelada, ou seja, não houve nenhum atropelamento. Outro desafio no trânsito, nessa fase da vida, é o sinal vermelho para parar de dirigir. E não tem idade certa para isso, não. O próprio idoso precisa perceber quando é a hora de parar, principalmente por limitações físicas. Aqui, os idosos também são preparados para este momento. Eles assistiram a um vídeo que mostra a tristeza por ter que parar de dirigir e a grande emoção, inusitada, da despedida do volante. Toda vida eu dirigi. E eu chegar a esse ponto de eu não poder dirigir mais. Para onde você está me levando? Você já vai, Beto. E como que ele está se sentindo agora sem poder dirigir? No começo foi difícil. Mas agora ele já está aceitando, né? Enxerga pouco, né? Então ele está... Está entendendo. Está entendendo. Ok. Está entendendo.